Depois dessa ação toda, a gente está aqui com a vereadora Lidia Medeiros, ela passou por algumas comunidades aqui da cidade, ela mesma vai dizer para a gente qual foram as comunidades que foram, receberam a vereadora e teve aí essa ação social nesse domingo de Páscoa. Seja bem-vindo ao WebTV, Fira Nova APR. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos que vêm acompanhando esse vídeo, essa transmissão que a Alexandre vem fazendo, dessa ação linda que a gente já vem fazendo há alguns anos, que na verdade há cinco anos atrás a gente já começou a fazer o bem, desde quando Deus começou a me dar a oportunidade que eu venho praticando ação social dentro do município de Fira Nova. Então, para mim é muito gratificante. Hoje a gente teve mais um ano com a permissão de Deus, o prazer, e com a ajuda também do povo que participou do bloco Lidia Medeiros em Folia, que teve presente, que trocou o abadá por alimentos, que me ajudou muito, que já diminuiu as compras, a gente comprou mais alimentos, a gente completou cesto, a gente fez mais cesto em cima, a gente comprou chocolate como todo ano é feito, a gente dá chocolate às crianças, né? Minha gente, muito obrigada a todos que participaram do bloco, que podem contribuir com essa ação linda, que foi feita há mais um ano, primeiramente com a permissão de Deus e segundo com a ajuda de vocês. Então, para mim isso é muito gratificante. A gente conseguiu fazer a comunidade do Sítio Novo, a zona rural de lá, a comunidade das quatro contas, a zona rural das quatro contas, a gente fez o Jacaré, uma parte do Jacaré também, o Jabes de Gonzaga, a gente fez São José da Cachoeira, o famoso Sapo Nu, uma parte lá embaixo. De lá a gente foi para a Rua do Sol, também conseguimos também estar doando várias cestas básicas para várias famílias lá carentes. De lá a gente também conseguiu trazer aqui para a Coab, né? Deu para também ajudar várias famílias carentes. Então, Alexandre, isso é muito gratificante, a gente poder estar mais um ano na Páscoa, no domingo de Páscoa, como todo ano é, eu sempre faço essa ação no domingo de Páscoa, sempre tiro o dia para estar com as crianças, alegrando o dia deles, então para mim é, isso para mim é essencial. Então, gente, vocês, como a vereadora falou, vai acompanhar nesse momento as fotos que a gente fez lá nessas comunidades. Obrigado. 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 E agora chegando também, né, Leide, o mês de maio, já Dia das Mães, alguma ação também para as mães de Feira Nova? Alexandre, a gente tem um compromisso de sempre estar ajudando alguns eventos que tem Dia das Mães nas comunidades na cidade de Feira Nova. Então, o que acontece? Quando chega essa época, a gente nunca faz um evento que seja relevado à lei de Medeiros, né? Porque eu vou falar dessa forma, eu não vou falar nem à vereadora, porque minhas ações são bem antes de eu estar à vereadora, que na verdade eu sempre digo, eu não sou vereadora, eu estou vereadora, durante quatro anos. Então, assim, nesse decorrer do tempo eu nunca fiz eventos que sejam relacionados ao Dia das Mães, por conta dessas ajudas que eu sempre dou a algumas pessoas das comunidades que sempre fazem eventos, como tem Vânia da Vila do Ouro, que todo ano ela sempre faz uma festividade no bairro da Vila do Ouro, que ali ela reúne várias famílias, crianças, é um público muito lindo, a gente sempre deu uma força a ela, eu também tenho um compromisso com ela esse ano, e com demais também que vêm me procurando, que a gente ainda está fechando o martelo, né? Trabalhando para sempre fazer o bem, mesmo com a gente sabe que com uma dificuldadezinha, mas a gente vai conseguindo. Então, gente, as ações vão acontecer, vai ter ações também sociais para a comunidade de Feira Nova? Alexandre, a gente sempre entrega os projetos da gente na mão de Deus, né? A gente trabalha para sempre fazer o melhor, para a gente sempre dar o melhor para a população feira novense, essa população em si, que a gente sempre faz ação social, é as pessoas mais carentes, Então, assim, até então a gente está trabalhando para a gente estar construindo mais algo que seja de bom para a nossa cidade, de bom para essas pessoas, que de certa forma esteja ajudando a população, como a gente sempre faz eventos, sempre faz entrega de cesta básica, sempre faz ação para as crianças, para as mães também, quando é possível, agora tem dia das mães, A gente também tem um compromisso de dar uma força à nossa amiga Vânia, que é sempre a festividade que tem todos os anos na Vila do Ouro. Então, eu sempre deixei claro que eu sempre apoio o Vânia nessa ação. A gente tem um compromisso com o Vânia também agora, de dar uma força à Vânia, de dar uma força à comunidade, né? Para estar fazendo o evento lindo lá. E sobre o São João, a gente também está trabalhando, mas a gente sempre espera mais para frente para poder falar algo, porque o que a gente planeja, a gente primeiramente entrega a Deus, mas só através dele que acontece e através de muito trabalho, que a gente sabe que é o mais difícil de conseguir, é trabalhando para conseguir as coisas, mas devagarzinho a gente vai alcançando. Então, até breve a gente vai passar mais informações para vocês, com prováveis acontecimentos. A gente sabe, né, vereador, que nada se faz só. Você teve o apoio pessoal lá no bloco, no blocão da Lei de Medeiros, e nessa ação também, agora no domingo de Páscoa, nada melhor do que você agradecer esse pessoal que está sempre ao seu lado, dando suporte para que você esteja firme e forte para fazer essas ações. Fica à vontade para falar com o pessoal que vai estar nos acompanhando. Alexandre, eu até já agradeci as pessoas que compareceram no bloco, que estavam trocando o Abadá por alimentos, que também contribuiu muito nessa ação de hoje. Não posso deixar também de agradecer ao meu esposo, que sempre está ajudando a fazer o bem dentro do município de Feira Nova, e sempre me apoiando em tudo que eu quero fazer aqui, que seja para o bem da população. Quero agradecer a minha equipe maravilhosa, que são pessoas que saem de manhã, chegam agora de tarde, você pode ver, Alexandre, é quase 4 horas da tarde, e está para todo mundo sem almoçar, lutando, a gente só tomando água. Então, assim, eu não posso deixar de agradecer essas pessoas, porque sem elas eu não seria ninguém. Então, fica aqui meus agradecimentos a todos e minha gratidão. E se for falar o nome de cada um, pode até esquecer, e a gente viu que a vereadora se emocionou. Mas é assim, a gente tem que sempre lembrar de agradecer àqueles que estão ao nosso lado, não é isso? Com certeza, e assim, a gente se emociona, porque é assim, Alexandre, quem coloca a ação social em rua, como eu venho fazendo, a gente se esforça muito, sabe, para a gente conseguir o financeiro, que é a parte mais difícil, a gente sabe a dificuldade que é, conseguir também, realmente, pessoas dispostas, como eu tenho, graças a Deus, eu tenho essas pessoas comigo que já faz 5 anos, que sempre está, então assim, para mim, nada no mundo nunca vai pagar isso, entendeu? Então, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Eu acho que eles vão assistir. Obrigada a todos mais uma vez e fique com Deus, todo mundo. E uma feliz Páscoa, que ainda tem um pedacinho aí do dia. E uma feliz Páscoa, que ainda tem um pedacinho aí do dia.